é isso aí sabadão tentamos trabalhar hoje aqui e não deu certo o final de semana para trabalhar realmente parece que sempre parece alguma coisa né semana passada aconteceu que caiu esse parafuso aqui da grade esse primeiro eu coloquei três só tinha dois na verdade tem dois cada uma né cada suporte aqui do mancal e ali caiu só ficou um vai coloquei dois ontem eu vou ter que recolocar em todos aqui e todos têm dois comprei essa grade ela veio assim mas beleza a gente vai aprendendo também e aqui tá o bruto 95 x e hoje foi ele que não quis trabalhar semana retrasada e soltou essa trava de cá uma dessas travas na força daqui que mais força né e aí tinha que comprar essa peça aqui e ela perdeu também essa é nova depois encontrei a que caiu chamei o borracheiro dar-se aqui de biúna para arrumar e e aí ele arrumou tem que levantar o trator né e ajustar a castanha soltar todas as as porcas daqui e essas porcas né tem que soltar todas e levantar o trator depois que você levanta o trator engata a marcha e vai rodando o pneu com uma roda e aí ela ela chega no ponto ideal ou você vai abrir ou fechar tá explicando mês mês simples assim mas alguém tiver alguma dúvida eu faço um vídeo mais detalhado né e e essa semana infelizmente hoje né sábado dia 20 e hoje é que dia dia 27 né de janeiro 2023 24 trabalhando tá passando aqui em cima e aqui é um pouco elevado né inclinado né dá para perceber e aí fui dar uma ré ali perceber que deslocou o pneu aí já desconfiei da trava né e caiu um parafuso da outra roda do outro lado e desse lado aqui do esquerdo do operador né caiu o parafuso ela correu né dá para perceber ali pelo e fez o desgaste na castanha né no vinco que tem ali nessa barra de ferro e e aí eu parei o trator na hora já percebi que que começou a abrir né começou a correr e ela abre ele né aqui quanto mais para cá ela tá fechada né e o peso fica até para fora aqui ó ó e quanto mais ela ela corre para dentro ali ela vai abrir o pneu né ele vai ficar com dois metros e vinte no máximo de um lado outro desse lado até aquele lado fica com dois e vinte contra totalmente aberta e eu vi que tá está fechada aqui ela fica com dois metros mas abriu né esse pneu de cá o esquerdo do operador e aí eu já percebi na hora que já tinha sofrido com essa essa de cá só que eu parei antes né essa daqui eu demorei para parar e aí perdi até a castanha né e depois encontrei ela novamente mas aí tive que comprar outra dessa uns 300 reais uma peça dessa aqui e na internet se encontra por 120 mas quando você precisa pessoal cobra cara e aqui tá o bruto 95 x não não trabalhou hoje mas também de sábado não é fácil né merece um descanso semana inteira trabalhando né o atorzinho bruto em o 95 x mas aí ferguson é uma grade de 28 discos muito boa essa grade e infelizmente hoje por causa daquele daquele parafuso não dá para trabalhar incrível né e aí sábado fecha tudo uma hora duas horas da tarde né até liguei lá na no representante da massa e vai ter que trazer de sorocaba estamos perto de sorocaba aqui né e vai trazer terça ou quarta ainda ou vou ter que colocar outro parafuso com outra porca ali de pressão então né é isso aí só um um vídeo aqui para mostrar o andamento já estamos quase quase dois mil inscritos no canal né o canal agrícola né do agro né e o trator aqui é um é uma relíquia né troquei essa bomba aqui essa que puxa a combustível né do do tanque né ele tem dois tanques esse e o do lado esquerdo do operador né lá eu coloquei o pescador que é onde puxa o combustível né a mangueira tá até de lá né vindo de lá e tá aqui a fera fiz o bico tá muito muito potente e o parafuso não aguentou e caiu para achar agora no meio dessa terra onde eu passei aí não vai ser fácil né então deixa para outro dia para trabalhar tem que preparar esse canto aqui porque vai ter que plantar aqui é isso aí pessoal valeu a todos grande abraço e essa imagem aí realmente é impressionante né o trator é fenomenal o trator é muito bom e aí o Amém. Amém.